Música Não há beijado e não é um condão Desde os teus condornos altaneiros Consigidas montanhas ondulantes Em suas contas, anulhos, passeiros Tavam e atrados em campos festejantes Eu vou do meu lado Cantar orgulhoso, recente, doce e valente Pois no teu braço, forte e gargoso A te buscar grande promessa a tua gente Eu vou do meu lado Cantar orgulhoso, recente, doce e valente Pois no teu braço, forte e gargoso Cantar orgulhoso, recente, doce e valente Com quem fazer saúdo a ti, meu lado Aos detalhe, a dor do teu perdão Desplaudando sobre o verde gramado Não há beijado e não é um condão As mais cálidas doas cantarei Nas colinas e dos verdes pratos Os selinhos e cúlios cantarei Pra agradecer o teu nome e meu lado Teu povo, meu lado Cantar orgulhoso, recente, doce e valente Pois no teu braço, forte e gargoso A te buscar grande promessa a tua gente Teu povo, meu lado Cantar orgulhoso, recente, doce e valente Pois no teu braço, forte e gargoso A te buscar grande promessa a tua gente Amém 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 Amém